Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo bric, num alto astral Porto Alegre O presidente do Simers recentemente eleito hoje aqui Na inauguração do Cais Embarcadeiro Que vai ser um marco histórico para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil Pode ser hoje, nós estamos aqui com a ponta do iceberg De um novo momento da cidade Que vai trazer muita qualidade de vida, muito lazer E principalmente, vai integrar mais Porto Alegre com o mundo Não é isso aí, presidente? Exatamente, eu acho que foi uma grande iniciativa Do sucesso Um, dois, três Vamos iniciar novamente Estamos hoje aqui na inauguração do Cais Embarcadeiro Onde podemos dizer que vai ser a ponta do iceberg Para colocar Porto Alegre na rota do mundo Na rota turística, na rota cultural Na rota social, econômica Porque isso aqui hoje nós vamos ver A ponta do iceberg Estamos com a honra e o prazer de receber O presidente do Cimes O novo presidente do Cimes O presidente Marcos Robins A emoção hoje de estar hoje aqui Participando desse momento histórico Que vai trazer muita qualidade de vida Para os Porto Alegre E os gaúchos Realmente é uma satisfação estar aqui Sendo testemunha Dessa mudança de paradigma na nossa cidade Que sempre recebe de costas para o Rio E que hoje incorpora o Rio No cenário da cidade O que vai trazer certamente Muito rendimento Muitas atrações no sentido turístico E realmente dando oportunidade de lazer E oferecendo um equipamento fantástico de lazer Para a população de Porto Alegre Vacina no braço Muito emprego E muita inserção social Exatamente É exatamente isso É trazendo emprego Trazendo lazer Trazendo a sociedade Para perto do Rio de Janeiro Com muita saúde Eu acho que isso é que importa Obrigado, presidente Parabéns Obrigado Governador Entra para a história com esse momento aqui Momento histórico Entra para a história a sua administração Hoje é a ponta do iceberg Do novo olhar É, aqui o cais embarcadeiro É motivo de orgulho Já porque antecipa o que pode vir Ser pela frente aqui Toda essa orla Do antigo porto de Porto Alegre E a gente está trabalhando Para desenvolver um grande projeto Ainda mais grandioso Sem dúvida Já é um primeiro passo O que vem pela frente Vai ser ainda maior e melhor Valeu, obrigado Obrigado Tão sentimental Porto Alegre me dói Não diga a ninguém Porto Alegre me tem Não leve a mão A saudade é demais É lá que eu vivo em paz Légu cynia Não diga a ninguém Mas Gói Não importa Minha Lá Nunca Sabe